Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês galera? Eu vou mostrar aqui a vocês como resolver o enigma do esqueleto, que é esse que tá aqui do meu lado, o puzzle do esqueleto, ele vai aparecer duas vezes, sendo que a primeira é fácil, vocês só precisam apertar um botão, se eu não me engano, e essa porta vai abrir, eu apertei o da testa, foi suficiente para a porta abrir, mas eu acho que vocês só precisam apertar qualquer botão aí desse lado e vai ser o suficiente, esse esqueleto vai aparecer uma segunda vez, e quando ele aparecer a segunda vez, já vai ser bem mais difícil, então vocês precisam de vir aqui dentro, depois que vocês abrirem essa porta, porque aqui na cela vai ter uma coisa que vocês precisam apanhar, atenção que eu vou fazer cortes durante o vídeo, para ser mais rápido, porque eu perco muito tempo pesquisando e tentando encontrar coisas no meu gameplay, beleza? Depois que vocês pegam aquela K7, que tava ali dentro, aquela fita VHS, vocês vão sair, vocês vão vir por aqui, E agora vocês vão continuar o mesmo caminho que vocês fizeram para vir até aqui, é de boa, vocês vão vir para cá, isso, Ela às vezes baralha a câmera, e eu penso que estou indo em uma direção, estou indo em outra, e chegando aqui vocês vão pôr essa K7, aqui, é só, Essa fita K7, em primeiro lugar vocês vão abrir, vamos colocar ali, usar, ok, e agora a gente vai dar play, beleza? Eu vou fazer um corte aqui, vocês podem ver do lado o que vai acontecer, mas vou fazer um corte para não dar spoilers, e quando vocês entrarem aqui no filme, Basicamente vocês vão entrar naquele, naquele slider que vai aparecer ali, naquele filme que vai aparecer lá, então quando vocês entrarem, bem estilo Resident Evil 7, aquelas cassetes que os caras tinham, Quando vocês entrarem aqui, vai ter coisas para vocês pesquisarem e tal, e não sei o que, então vocês vão vir, a partir daqui, vocês vão direto àquele esqueleto que eu falei a vocês, E a partir daqui vocês vão precisar de uma combinação, a resposta para a combinação é isso aqui que eu estou lendo, isso aqui está mostrando a vocês a combinação que vocês vão precisar, E basicamente a única coisa que vocês tem que fazer é repetir aquilo que eu vou colocar ali, então para começar vocês vão em, Testa, depois vocês vão descer para a barriga, depois disso vocês vão aqui na mão, depois vocês vão aqui no pescoço, depois vocês vão no peito, depois vocês vão no pescoço novamente, beleza? Beleza? Abriu o portão, ou melhor a porta que estava lá, ou melhor a parede, e como eu disse novamente, esse aqui é o, é a resolução do enigma para vocês, beleza? Beleza? Então é assim galera, agora a gente vai entrar lá, porque se vocês repararem agora a gente está no passado, a gente está dentro da cassete, E é uma ligação entre o passado e o futuro, foi o que eles fizeram aqui que é bem legal, né? Diga-se passagem, vai ter uma menina aqui, eu fiz um corte para vocês não verem a história, então basicamente vocês vão por esse ácido aqui, No fim do vídeo eu vou mostrar a vocês onde é que vocês conseguem empanhar aquele ácido Agora, a gente vai continuar e a gente, para ali meu personagem todo, a gente vai voltar até aqui, isso, para poder sair para a sala de reunião Voltando para a sala de reunião, agora vocês vão continuar por aqui e vocês vão voltar lá para as celas também Vai ter uma ligação entre o que aconteceu nas cassetes, ou seja, no passado e o presente com aquela garotinha que estava lá dentro Como a gente colocou o ácido lá no cadeado, a garota conseguiu sair Mas de boa, como eu disse galera, vou só chegar lá, vou mostrar para vocês o que tem e logo a seguir vou mostrar onde é que eu consegui o ácido, beleza? Então continuando por aqui Vocês vão encontrar a cela aberta, que a garota saiu E aqui dentro vocês vão encontrar um diário da garota aqui, aconselho a vocês a ler, é bem legal Ok? E logo a seguir vocês vão encontrar aqui a chave, que era aquilo que vocês precisavam, beleza? Eu vou deixar aí na descrição para vocês galera, em vez de estar colocando aqui, vou deixar na descrição para vocês como é que eu consegui a garrafa de ácido Porque eu já fiz isso no outro vídeo e eu acho que não vale a pena fazer aqui novamente, mostrar o local e etc Vou deixar exatamente aí na descrição para vocês, beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo, valeu, falou, eu vou nessa e fui Tchau 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 Tchau